Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Apenas na vida privada, eles não podem ficar juntos. Eu amo os dois. Não é o tipo de amor que faz as pessoas pensarem que sou uma velha, mas é como todos esses sites que dizem que eles se reconciliaram, terminaram, ficaram noivos, etc, etc. Para ficarmos comentando suas aberrações a fim de ganhar séquitos e claro lucros tanto quanto possível. Ninguém, ninguém sabe qual é a situação deles, só eles sabem o que os outros estão fazendo. Não sei o que é real ou falso na mídia, mas acho que a Lil tem muito ciúme de Sila, confiança é primeira coisa em um relacionamento pelo que vejo a Lil controla e com uma senhora como Sila a ele não pode engasgar. Não confiar, dizer a ela como se vestir, amá-la incondicionalmente terá felicidade a vocês dois. Depois da história com o marroquino, pensei que Sila havia se livrado de sua associação com a Lil. Agora você vem com a mentira de que Sila vai trocar o show por a Lil. Mesmo que a série seja cancelada, Sila não votará para a Lil mesmo como parceira da série e como amantes, não posso dizer que não vi nada de concreto, apenas suas aberrações e o desejo dos fãs de ser um casal em vida real. Grande estupidez e confusão entre o ator e o personagem do Yamaha Muitas vezes as fotos são com ele. Sila é uma menina muito linda. Tudo o que ela usa combina com ela, decotes abertos. Percebi que ele os usa ao posar. Na vida cotidiana, ele se veste normalmente. Com que direito a Lil pode fazer essa restituição nas roupas de Sila e uma estrela maravilhosa? Eu pareço o mundo inteiro deve estar vestido muito bem e elegantemente, mas... Há Lil, que então conhece você, um cachorro na colera guardando o galinheiro Nas. O que você está dizendo soa muito bem, mas não é verdade. A Lil foi convencido por Nas Miet que Mansini é adequado para ele ou Nanuka, porque não, se ele ainda ficou em Istambul na véspera de Ano Novo, para ele... Sila desistiu da luta por Alil há muito tempo, porque lutar sozinho, com mais dois e com Alil como aliado, não é possível, então Alil pode escolher quem quiser, Dila desistindo da luta. Eles já estão com as suas mentiras a parede que está ao lado deles o tempo todo até o banheiro ou eles sabem tudo sobre você que eles não sabem deles até aquele onde Seth falam a parede porque ela não deveria ir para o Zimana. Alil Ibrahim não deveria estar nele e como sempre Alil estava ao lado dela para levá-la ao hospital. Então o homem certo no lugar certo. Não trabalho mais não faço mais nada fico o dia todo junto. Você realmente acha que isso aconteceu? Isso foi há mais ou menos um ano quando eles tocaram juntos numa net. Talvez sim, talvez não, não temos como saber, são apenas suposições. Não se esqueça que eles são dois atores muito valiosos e podem fazer cenas próximas da perfeição e ninguém pode dizer. Não temos como saber, mas Scylla joga em outra série e não acho de forma alguma que a nova confiança permita que eles fiquem juntos, como foi em Manette, Alil Ibrahim não foi permitido ser visto com Scylla, lá algumas regras incluídas em seu contrato. Aceite o seu ponto de vista em relação ao contrato, mas pense melhor que no contrato deles existe de fato um artigo estipulado, mas não sobre o que você pensa. É apenas sobre a vida privada que eles não podem exibir na frente das câmaras e o fato de dois atores que também já atuaram em outro filme e talvez voltem a atuar, não é um obstáculo. É importante que Scylla concorde e fique noiva, pois o local a procura especificamente com o Orznúrcula, que só sem o gerente ela não dá um passo. Você acertou desde o início com as aberrações. Tenho a impressão de que Alil Ibrahim está farto desse relacionamento, Scylla parece cada vez mais uma garota solitária, no começo eu gostava dela mas quando ela saiu da série eu não a sigo e não gosto mais dela como uma atriz, pelo que vi repito, nada de novo em sua atuação, Alil Ibrahim é muito carismático e um ator fantástico outra mentira. Nunca haverá um noivado ou um casamento. Alil não gosta de você. Use-o como você fez antes. Ele não o faria de qualquer maneira, porque ele o está mantendo cativo. Bem, agora Nana está lá para Alil também. Alil os escolheu. Quantas vezes você está noivo, casado, noivo de novo e eles não fazem ideia, cada um cuidando da sua vida, sem se comunicarem. Após a separação em maio de 2022 e a tentativa de alguns, através da sessão de fotos feita no mesmo dia de outubro de 2022, na esperança de que se reconciliassem, não deu em absolutamente nada, continuaram suas vidas e trabalhos, longe um do outro. No final, eles vão nos dizer que erraram e que é difícil para eles irem para a escola. Deus, que mentira doentia, deixe-os saber o que eles fazem com suas vidas juntos ou separados, a escolha é deles. Mantenha-os assim até a próxima revisão Manete. A verdade é que cada um tem sua vida particular. E a colaboração terminou ao fim de dois sessões de filmagem. Os sites são mentirosos, deixe-os saber o que fazem de suas vidas juntos ou separados, a escolha é deles. Contanto que ele não beba e dirija, isso é o principal. Ali você, você não pode dirigir um pouco rápido, nada mais a dizer. É a quarta vez que vejo as páginas deste livro, com as flores secas, neste canal. Tem um significado que o administrador não apresenta? Caros amigos que demonstram amor por Ali Alibrensayan e Slaterkoglu, passaremos a vocês, nossos queridos torcedores, assim que chegarem notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.